Moisés e Arão sobem o monte novamente. No santuário do palácio, Ramsés questiona os deuses egípcios. No alto do monte, Moisés ergue seu cajado e o céu se limpa. Ele e Arão olham para a cidade e se assustam com tantos destroços. Nefertari fica aliviada ao notar que o tempo melhorou. Ramsés dá ordens aos oficias tentando fazer a vida no palácio voltar ao normal. Simulti e Pazer se deparam com Yune morta entre os escombros. Moisés e Arão voltam para a vila emocionados e esperançosos, sonhando com a liberdade do povo hebreu. E Keni descobre que Yune saiu da cela e se preocupa com a reação que o faraó terá quando descobrir a fuga. E Keni avisa Ramsés que Yune saiu e Pazer diz que viu o corpo da vilã na cidade. Ramsés ordena que os corpos dos egípcios nobres sejam embalsamados e os demais enterrados no deserto. Pra ver, o porque o corpo da vilã na cidade na cidade. Termina de Pazer diz que esse tempo é feo o valor solução. Obrigado.